É um dia atípico pela nossa cidade, nós fomos surpreendidos por uma ocorrência de reféns. Após uma tentativa de assalto frustrada, três indivíduos fizeram a funcionária, capturaram a funcionária. E aí, num processo envolvendo a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, conseguimos deliberar o evento crítico. Conversamos com eles exaustivamente, agradeceu o papel da imprensa também, que se fez presente, dando garantias aos interpretadores. E, graças a Deus, encerramos a ocorrência com um final positivo. A refém foi liberada, passa bem, os três indivíduos serão apresentados à delegacia e seguimos aqui, seguimos protegendo a comunidade. Comandante, a ação da polícia foi muito furtiva, foi rápida. Logo após, quando os assaltantes iniciaram a tentativa de roubo? É, a informação chegou à nossa central e os policiais que estavam na área vieram para a ocorrência. Os policiais que estavam no administrativo, no serviço administrativo da unidade também, compareceram. E, com a ajuda de todos, o policial civil, como eu falei, a imprensa e a guarda municipal, essa ocorrência foi solucionada com bastante êxito. Foi apredido algum material, comandante? Duas armas de fogo e dois celulares. Qual a importância, assim, da calma, da negociação, de saber lidar com os bandidos? É um momento crítico, né? Estamos, os indivíduos estavam nervosos, bastante nervosos, né? A comunidade tensa também, pela possibilidade de vir a ser efetuado um disparo. Mas a polícia militar manteve todo, a polícia militar junto com a polícia civil e a guarda municipal manteve todo o controle. Negociamos, estabelecemos um contato de canal de negociação, negociamos, negociamos, demos garantias a ele, a presença de familiares aqui. Fez com que ele se desistisse do intento e acabaram, no final, se entregando. Muito obrigado, comandante. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você?